Carnaval 2020 em Antonina. Unidos do Portinho. Este ano, a escola de samba Unidos do Portinho vem para a avenida com o samba enredo. Regendo Antonina com toda a emoção. Fila harmônica no coração. Dos compositores Fabiano Félix, Gustavo Gonçalves e Walter Félix Jr. Nas cores verde e branco, a Unidos do Portinho desfila na avenida do samba. Sob o comando da presidente Janessi Veloso Freire. Com 300 componentes, 6 alas e 4 alegorias. Canta, canta, canta meu portinho.